A CIDADE NO BRASIL Desculpe-se que vamos lá embora. Eu só quero que tu me digas que posso voltar a usar o armazém. Está bem, depois nós falamos isto. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Helena, este é o Manolo, que estava já de saída. Como está? Eu só saio. Depois falamos mais tarde. Pode ser? Com certeza, com certeza. Com licença. Eu tive muito prazer em conhecê-la. Ora viva, estás boa. Ainda bem que apareceste, joguei que já te tinhas esquecido. E nunca mais disseste nada, desde que chegaste. Não tenho imenso que fazer, querida. Aqui nesta terra, senta, querida. Aqui nesta terra, uma terra onde não se faz nada. Tenho feito companhia a Matilde, coitada. Agora que perdeu a Roseira Brava, se bem que eu não vejo o que é que ela gosta naquilo, é estranhíssimo. A minha irmã sempre teve ideias assim muito estranhas. Pois digo-te. Estás cada vez mais nova, mais bonita, mais elegante, como sempre. Faço um esforço para não envelhecer. Mas gostava de ser assim alta, como tu. Pois é, mas não se pode ter tudo. Quem era aquela? Não me lembro de o ter visto por cá. Pois, naturalmente, olha, é o Manolo, é o filho da tia Hortense. Sim, ele é cá da vila, mas viveu um tempo em Espanha. Veio aqui conversar com o Vicente, veio-lhe pedir um espaço para guardar, não sei, se umas malas, se uns sacos, qualquer coisa devia-lhe. Não é mal de tudo. Que ideia, Helena. É um labrego. Estás a brincar comigo? Eu estou farto de estar à tua espera. Desculpa, Manolo, mas só agora é que eu me conto que ir ver o livro do Vicente. Desculpa lá, eu vinha aqui pedir-te um favor. O quê? Precisava que tu me emprestasses dinheiro. Não, eu não acredito. Quer dizer, o teu marido é rico e vens pedir dinheiro emprestado a mim? Vá lá uma coisa, Manolo, se eu tirei o dinheiro da conta dele, se eu não quero que ele saiba que eu tirei lá dinheiro, como é que tu queres que eu lhe peça a ele o dinheiro? Explica-me. Parece que disparate-se aí tu andaste a fazer. Não é fazer disparate-se nenhum, Manolo. Precisei de dinheiro, pronto. Eu depois pago-te. Vou-te pagando. Ah, é? E como é que tu me pagas a mim? Explica-me lá. Então, olha, vou pagando aos bocadinhos. Se eu tirar pouco dinheiro da conta do Vicente, ele não dá por isso. Está bem, mas isso depende. Depende se é muito dinheiro. Eu não tenho. Não, eu acho que não é muito dinheiro. As chances das pessoas capazes de ter esse dinheiro são... São trezentos contos. Trezentos contos? Trezentos contos. Ah, trezentos contos. Isso é muito dinheiro. É, trezentos contos. E o que é que tu me dá a falar? Trezentos contos, beijinhos, chefe? Empreste. Eu não sei se posso sempre estar trazendo... Tá, empreste o dinheiro. Empreste o que for preciso. E encontramos-nos amanhã aqui. Tá? Mas com uma condição. Qual é? Eu vou continuar a usar o armazém. Eu tenho umas coisas para trazer aí amanhã. Mas eu peço-te um favor, não me metas em... em sarilhas, em complicações. Tá bem? Escusas de saber o que está cá dentro. Oxe. Trezentos contos. Tivertos contos. Tivertos contos. Tivertos contos. Pode-me dizer o que é que andar aqui a fazer outra vez, mãe? Oh, filho, tu e o teu pai agora... Eu não posso sair de casa, eu não posso entrar em casa, um dia deste não posso respirar, o que é que se passa? Não me diga que é outro mistério, não? Como o do Anabela. O que tu queres dizer com isso? Que a mãe pagou a Anabela para ela desaparecer daqui. Não vale a pena esconder, mãe. Eu sei. Eu estive com a Anabela em Lisboa. Ela está a trabalhar no escritório do Raul Navarro. Oh, Eduardo... Não vai dizer que é mentira, pois, não? Oh, Eduardo, ouve-me. Eu não te quis preocupar, nem a ti, nem ao teu pai. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho pena de rapariga. Andar aí sozinho, aos baldões, de um lado para o outro, achei que era melhor assim. Pronto. Sabe uma coisa, mãe? Sabe uma coisa que eu não entendo. O Manolo. Qual é o papel do Manolo nesta história? Ah, eu... Onde é que estáis? Então conseguiste ver-te a liberdade, Anabela? Vai, diz lá. As coisas de mentir. Estava ali e eu vi tudo. Não, Manu, eu realmente só queria ajudar a Ana Bela. Ajudar, fazes-me pena. Fizeste isto tudo para afastar a Ana Bela. Por minha causa. Mas eu tinha-te dito, Amélia. Eu tinha-te avisado. Não te metas na minha vida. É melhor para ti. Então porquê? Porquê? Já percebi, já percebi. É por causa dessas coisas que tu te dizia guardadas. Precisas do armazém para guardar as coisas que roubas. Estou bem. É por isso que andas comigo. Roubar. Ele é boa. O negócio é esse ou é outro. Tenho cuidado, Amélia. Tenho muito cuidado. Tu não sabes porquê que estás mentida. Eu não sou a Ana Bela. Não sou nenhuma daquelas com quem tu andas em Lisboa. Agora sou eu que te digo. Tenho cuidado comigo. Desaparece-se. Não quero ver-te nunca mais. Nem aqui e nem lá de nenhum desaparece. Calma. Pula. Larga-me. Calma. Calma. Nós temos um acordo. E os 300 contos? Já te esqueceste? Dá-me o dinheiro. O quê? De seis semanas a menos? Ah. O dinheiro? Deixa-me a guarda. Não eras capaz de fazer isso? E o teu marido? Tu não sabes do que eu sou capaz, Manolo. O dinheiro? Já. Que barba-se? Podes usá-lo enquanto eu quiser. Melian. Oh, Melian. Melian. O que é que está acontecendo desta vez, querida? O que é que deixe aí na cara? O que é que foi isso? Olha, eu fui assaltada. O quê? Aqui, em Pleno Dia. Fui, fui, fui assaltada. Eu vinha, vinha da Roseira Brava, pelo Monte do Barroso. Já me tinham dito que aquele caminho que era, que era, que era perigoso, mas pronto. Mas mesmo assim viaste por lá. Vim, estava, estava a escurecer, estava, não, eu queria encurtar caminho, queria chegar mais depressa à casa, porque trazia, trazia o dinheiro que a Helena me deu. Trazia-lhe o dinheiro? Mas, disparado, mas ela tomou até o dinheiro, porque aquela não te passou um cheque? Sei lá, naturalmente, deu-lhe mais jeito, deu-lhe mais jeito de pagar assim, dinheiro. E o dinheiro? Pois, então, roubaram. E só roubaram o dinheiro? É, muito estranho. Só? Então não roubaram mais nada, os anéis, o relógio? Não, naturalmente, as pessoas só queriam realmente o dinheiro. Olha, espera-se um bocadinho por mim, porque eu vou ver se tomo um doce, tomo um chá, porque estou aqui um bocadinho enervada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estava a ver que não chegava cá há horas. Mas o trânsito na portagem estava infernal. Eu e a minha amiga Helena estamos prontas para entrar no monte de circo. É incrível. Esta minha cabeça dá-lhe os sojos. Que horror. Tu desculpa-me. Muito importante. Eu mudo de roupa num instante. Até já. Estas coisas acontecem, não é? Boa noite. Mas que loucura é esta? O que é que tu estás aqui a fazer? Explica-me o que é que aconteceu agora. Desculpa, desculpa, mas era importante. Mas era importante. Deixa-me olhar bem para ti. Estás um espante. Estás lindíssima. Desculpa, fica-te aqui. Estás verdadeiramente despante. Ah, deixa-te de baguseiras. Despaste-te que eu tenho em casa. Gente, gente, o que é que se passa? Não, não. Ouve. Diz-te que é para mim que tu coisa assim bonita. Ah, diz. Diz-te que é para o meu novo pedarrágico. É assim com esse novo visual. Pense que eu ia ouvir assim. Fico lido contigo. Este teu perfume deixa-me completamente doido. Muito lido também. É pena que eu tinha que ir agora para Lisboa. Assim que eu voltar a venho ter contigo. Está bem? Agora a querer é que me emprestasse a chá-la do armazém. Vai. Vai. Mãor! 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 Estou, vai. Estou, vai. Vai. Desaparece. Desaparece. Mesmo a hora de ver o teu marido sair, não há um menor tempo. Mas pode... Mas pode entrar a qualquer outra. Não, não, não. É assim que eu gosto de ti. E tu também gostas, não é? Pois é, tu apareces, desapareces, apareces, apareces, de repente entras assim para a janela, mas... Não contas saudades da minha rainha. Sabes o que é? Não consegues sair daqui a ver essa touro de ver de partida. Se não tivesse a série de negócios para tratar, tínhamos que ficar aqui os dois. Fez negócios? Sim. Apesar de me emprestar essa chave do armazém. Tenho a sensação de que só vens a ter aqui comigo por causa da chave do armazém. Por amor de Deus amada, francamente, como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Eu lá em Lisboa estes dias todos a pensar na minha rainha e tu com essa desconfiança toda. Tu achas que eu era capaz de fazer uma coisa dessas? Acho. Acho mesmo. Ó, cometeu! Traz-me aí a carteira! Está aí em cima da copa do teu pai! Ah, o que é que nós fazemos isso? Não desculpe, já resolve tudo. Eu resolvo já isto. Sim, senhor doutora! Acabou já! Não toma bogus, não toma robus! Deixa-me lá. Só um instantinho, por favor. Só um instantinho. Só um instantinho com o tio. Então, o que é que aconteceu com ele? Desculpe-me, senhora, eu vinha só buscar a carteira aqui, senhora doutora, deixa-me aí. Ai, o meu marido só não perde a cabeça porque está agarrado ao corpo. Não faço a menor ideia onde é que está a carteira. Eu também não. Mas ele não tinha a carteira dentro do casaco. Não. Eu levava o casaco azul ao cinzento. Olha, nem sei. Diz ao senhor doutora, vê se ele não se esquece das coisas com tanta frequência. Está bem? Está, está. Está bem. O que é que lhe aconteceu? Olha que eu tenho a impressão que foi um gato. O gato. Um gato. Quer que eu enxote? Não, 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 meu amor. Não é preciso. Depois logo tiras do gato. Vai entregar a carteira ao senhor. Está bem? Vai lá, está lá. Completamente doido. Completamente.